E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje vamos finalizar o dia aqui, porque estamos, né, Alexis, minha querida? Tá achando cedo? Mas amanhã temos que nos preparar, porque é o grande dia! Agora hoje, né? Sexta-feira, dia 5, é o grande dia, porque chegou o momento de encerrarmos a nossa trajetória com Alexis. Alexis, aquela que provavelmente será a nossa última trajetória, inclusive, em Yu-Gi-Oh! GX, Tag Force. Todos choram, né? Todos choram, todos se lamentam, mas é a verdade. Vamos lá! Ei, você se importaria de sair comigo um pouco hoje? Ah, não, não é como se alguém quisesse me ver hoje. Só você se importa? Não me importo, Alexis, não me importo. Você está aí um tanto quanto enrubecida, mas acredito que não seja pelos motivos românticos, você está querendo me eludibriar aqui. Vai roubar meu dinheiro! Deixou ir para cá, que eu estou rico, né? Você pode notar que tenho 61 mil de DPs no jogo. Estou rico milionário, acho que ela vai querer, né? Passar a perna em mim. Ok, ninguém deve nos incomodar aqui. Vocês disseram que tinha uma surpresa no final da Alexis. Eu não sei que surpresa é essa, mas não estarei surpreso na existência da surpresa. Entretanto, dependendo da surpresa, eu ainda ficarei surpreendido, porque ela será uma surpresa. Então, surpreendente. Porém, não surpreendente o fato de que eu já sei que existe uma surpresa, certo? Tá certo. No big game você complicou demais uma coisa que era relativamente simples. Ok, ninguém deve nos incomodar aqui, certo? Desafio você para um duelo. Isso aí já é diferente. É bom que é mais fácil, inclusive. Não queria dizer nada não, Alexis, mas é mais simples. Já estou um pouco surpreso. Não me pergunte por quê. Um verdadeiro duelista não precisa de um motivo para duelar. Na verdade, querida, todo mundo precisa de um motivo para fazer qualquer coisa. Eu acho que essa história de que não precisa de um motivo para fazer isso, o motivo às vezes é que é bom, às vezes que se diverte. Mas o motivo, tem sempre um motivo. Pegue seus cards e comece o duelo. Não quis muita conversa não, Alexis. Não quis muita conversa, não quis muito papinho, não quis muita interação. Já caiu para dentro. Beleza, é o duelo mais fácil que poderia acontecer aqui? Não, mas é o segundo. Alexis não é uma grande adversária. Desculpa, Alexis, eu conheço o teu deck de frente para trás. Na verdade, não tão bem assim, porque eu não sei o que ele faz direito. Mas ele vai embora, ele não faz grande coisa. A gente já ganhou isso aqui de primeira e foi triste para você. Independente das cartas que a gente pegar aqui, eu já ganhei isso. Não tem nem essa conversa. No Big Gamer em excesso de confiança, talvez? É, é, Alexis, gente. O que vai acontecer aqui? Não vai acontecer nada. Está tudo suave. Não tem como. Não tem como. A mão nem está tão boa. Não está tão boa. Precisaria de uma armadilha aqui para segurar um pouco. Mas está de boa isso, mano. Está de boa isso. Está de boa o suficiente. Beleza. Foi, claro. Claro que foi. Obviamente foi. Surpresa para ninguém isso. Ela vai usar um negócio, né? Não faz diferença para mim, vai? Não faz muita diferença. Vamos só destruir essa carta virada para baixo aí, sei lá. Talvez seja um problema para mim isso. Ok. Vamos lá. Tudo bem. A carta aqui é um lixo ainda. Beleza. Voltou para a mão dela? Ah. Inútil. Anyway. É. Da mesma forma. Uh. Ainda inútil. Beleza, Alexis. Ah, ela fez de novo. Agora é um bicho um pouquinho melhor. Mas ainda assim a gente mata esse bicho tranquilamente. Não tem nenhum problema. Ah, eu que escolho? Ah, interessante isso. Não, só tem uma escolha só. Porque ele tem, parecendo como se tivesse várias escolhas. Sei lá, gente. Beleza. Tudo bem, Alex. Isso aí foi o que você tinha para fazer? Está feito? Beleza. Você fez sua graça. Você fez seu jogo. Está bonitinho? Foi bonitinho. Mas acabou, né? Acabou. Era isso. Era isso. Parabéns. Usou todas as suas cartas para algo que nem faz grande diferença. Isso porque você teve sorte. Diga-se de passagem. Que eu poderia ter simplesmente. Teria sido ainda mais tranquilo para mim. Aliás, eu posso matar ele aqui, né? Já. Porque eu tenho força suficiente por causa da carta aquática. Se eu tivesse uma armadilha qualquer, nem isso teria feito. Ok? Nem destruir meu monstro teria feito, Alex. Se eu tivesse uma armadilha qualquer aqui. Do meu deck. Ih, rapaz. Isso aqui foi um pouquinho... Essa é a única carta que ela não podia ter mexido, né? É. Mas tudo bem. Ela ficou um turno só e foi embora. Tranquilo. Tranquilo. Supimpa. De boassa. Mas não fez nada. Clássica, Alexis. A gente está com a mão ruim. Mas é tão óbvio que ela, de fato, não tem um deck bom. Que mesmo com a mão ruim, está dando certo. Mas... Parecia que no big game eu estava sendo escroto? Parecia. Mas a verdade é a realidade. Bom, isso não muda o fato de eu que estou sendo escroto, né? Eu estou sendo escroto de uma forma ou de outra. Real ou não, ainda a escrutidão permanece. Deixa eu passar para cá. Uma coisa não impede a outra, né? Espera aí, gente. Eu errei. Ah, que saco. Eu errei de novo. Eu errei duas vezes. Eu mudei de fase duas vezes. É para deixar mais emocionante, eu suponho. Está certo. Caraca, meu big game. Você está de brinques, hein? Para atacar ali? Boa. Dá para ver essas duas bagaceirinhas aí. Maravilha. Volta tudo. Beleza. Está bom, está bom. É, eu vou fazer assim, velho. Essa jogada aqui, esse último turno eu joguei com a minha bunda. Aqui. E aqui é bunda de homem, né? Bunda feia, bunda escrota. Deixa eu passar para cá. Ok. Isso. Isso não mata a minha criatura mais poderosa, mas mata a seca. Na verdade, ele vai para onde? É, tá. Ele poderia até matá-la, né? Ela poderia até matá-la se ela quisesse. Não quis. Então, a gente ganhou, né? Que surpresa. Na verdade, é, ganhou sim. Não, não ganhou. Falta um turno para ganhar. Porque eu não vou ganhar um bônus do ataque. É, não vou, então não vai ser esse turno. Próximo turno. Próximo... Não, é. Não, é. É. Eu posso destruir qualquer uma, na verdade. Ah, que divertido. Ok, não podia destruir qualquer uma. Eu tinha que destruir essa mesmo. Caraca, no beginning, tu jogou com a tua bundola, hein? Acontece às vezes. Acontece às vezes. Eu pensei, com qualquer uma, vou ser divertido. Ha, 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 ha. Eu posso destruir ela agora, direto. Mas isso não faz sentido nenhum. Então, vamos simplesmente ficar esperando aqui um momento. Hum. Tá bom. A gente faz isso, né? Cara, que jogo horroroso. Da minha parte. Não foi uma boa finalização. Não gostei disso como finalização, não. Mas agora vai, né? Agora vai. De fato, foi um jogo jogado com a bunda. Porém, vai dar certo. Porém, vai dar certo. Ok. 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 Tá de boa. Só pra jogar outra coisa. Ok. Agora acabou. Agora nem a mesma nubagens pode me impedir de ganhar aqui. É a Alexis, né? Esse deck dela não é bom contra o nosso. Ele não é bom em geral, na verdade. Não só contra o nosso. Deve ser nível 4, eu acho, esse deck dela. Nível 4, nível 5, no máximo. Beleza, foi isso, né? Obrigado. Acho que eu não conseguiria vencer mesmo. É, não consegui mesmo. É, verdade. Eu caguei. Fiz altas idiotices aqui no jogo. Não tive minhas armadilhas de direito e ainda assim ganhei. Você pode ter ouvido a Mindy. Ela ainda fez o super combo, né? Que ela jogou a mão inteira dela. Num combo só e ainda assim não funcionou. Você pode ter ouvido a Mindy dizendo isso antes, mas... Eu originalmente queria ficar na academia de duelos como estudante de pesquisa. Mas o dia antes de me tornar sua parceira, o diretor Shepard me perguntou se eu queria estudar no exterior. A Universidade de Duelos é o instituto de maior prestígio para estudar técnicas de duelo. Pode ir até lá, é uma grande honra. Poder ir até lá é uma grande honra. Nem o aluno desta academia jamais foi aceito lá. Quer dizer, Universidade de Duelos versus ser uma estudante de pesquisa na academia? Simplesmente não há comparação entre os dois. Minha escolha já deveria estar feita. E ainda assim, e ainda não é. Quer dizer, como posso? Você é meu... Ih, rapaz. Ah, hum, quero dizer. Apenas ignora o que acabei de dizer. Deixe-me começar de novo. Demorei um pouco, mas finalmente consegui perceber uma coisa. Você esteve comigo esse tempo todo, ajudando no que eu precisava. Não importa o quão prudente eu fosse. Eu acho que a razão pela qual pude ser imprudente foi por causa do seu apoio. Mas em algum lugar lá no fundo, acho que sabia como realmente me sentia. Que você poderia ser meu... Caraca, Alexis, termina uma frase, por favor. Ah, esquece. Esquece o que eu disse. Deixe-me começar de novo. Sabe, duelar como todo mundo até a formatura me fez perceber algo. Todos vocês estão abrindo caminho para o que acreditam. É por isso que decidi abrir minhas asas e voar sozinha. Então é por isso que eu quero... Eu quero... Ah, esquece o que eu estou dizendo. Como é que vocês... Eu simplesmente não consigo pensar direito hoje. Normalmente nunca sou assim. Tá bom. E qual é o final? O final é a frase pela metade. Esse é o final. Tá certo. E aí, o que você está olhando? Ok. Posso fazer o último pedido? Faça o seu último pedido, Alexis. Mesmo assim... Obrigada. De nada, Alexis. Qual é o pedido? Vai ter alguma coisa aqui ou não? Várias frases pela metade. Várias insinuações românticas que não deram em nada. E acabou o jogo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, né, Alexis? Era isso, né? Era isso mesmo. Ok. 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 Eu acho que a surpresa foi realmente eu ter enfrentado ela ao invés de nós dois termos enfrentado outra pessoa, né? Eu suponho que tenha sido esse. Um pouco triste, um pouco triste. Tipo, aquela ficou... Nesse vai e não vem. Nessa insinuação romântica que não deu em nada. Que ainda pode ser qualquer outra coisa. Nessa história da sociedade. Vai saber. Na verdade, é bem intuitivo que seria aquilo, né? Mas o que outra pessoa não diz especificamente, eu não posso fazer nada. De toda maneira, tá aí o final com o Alexis que vocês pediram. Alcançamos ele. O final, como eu falei, né? Mais tranquilo do mundo. Eu acho que se eu não tivesse, né? Sido tão escroto. Dizendo, ah, vai ser muito fácil. Alex é freguesa e tudo mais. Talvez ela tivesse dito. Acho que foi a minha atitude. Acho que foi a minha atitude diante da batalha. Que impediu uma confissão mais honesta. Eu sinto. Acho que foi isso. Acho que tá aí a surpresa. Mas é isso. Alex realmente não é um oponente muito poderoso não no jogo. Eu acho que ela deve ter nível 3 ou nível 4. Quase certeza. Deve ser por aí. Por isso que foi tão fácil. Mesmo cometendo altas cagadas e não tendo as armadilhas apropriadas. A gente conseguiu ganhar mesmo assim. E é isso. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia. E provavelmente pela última vez em um guio GX Tag Force 3. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por esse ano. Acredito que provavelmente. Talvez a gente pegue de novo. Ou pegue depois o quarto. Acho que nossa jornada. Jogamos 3 diferentes personagens. Acaba por aqui. O save vai ficar. Não pretendo jogar fora o save. Excluí-lo. Então a gente pode trazer no futuro. Se repensarmos. Mas por hoje é só. E acredito que pela nossa série aqui. Foi isso. Então agradeço a todos por acompanhar. Durante essa jornada de vários episódios. De várias zeradas com vários amigos aqui. E parceiros. E com essa batalha épica contra Alexis. Eu me desprezo. Um grande abraço a todos. Não foi épico. Não me engano. Foi uma batalha fácil. Cheia de cagadas cometidas por você. Foi tudo menos épica. Tudo menos épica. Foi o final menos épico que existiu. Mas diferente. Diferente a gente pode dizer. Abraço. E fui! Tchau. Tchau.